Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente. A mais profunda gratidão à Sra. Presidente do Brasil, Sra. Dilma Rousseff, e ao governo brasileiro pela excelente preparação dessa conferência histórica. O povo da Indonésia e os povos de todo o mundo têm muito a esperar do trabalho que aqui realizamos. Não podemos decepcioná-los. A Rio+, 20, deve ser lembrada como uma ocasião na qual vamos aumentar nossos compromissos no sentido do desenvolvimento sustentável. Assim como outras nações aqui representadas, a Indonésia também está sendo confrontada com dilemas, desafios e debates contínuos no tocante ao nosso desenvolvimento e políticas ambientais. Porém, ao lidar com essas questões e, ao mesmo tempo, promovendo nossa pauta de desenvolvimento nacional, sempre estamos determinados a contribuir para a causa global. No ano de 2009, a Indonésia ficou preocupada ao ver as negociações ambientais chegando a um impasse. Em meio a esse impasse, a Indonésia fez um anúncio de que reduziríamos as nossas emissões em 26% até 2020 e em 41% com a ajuda internacional, a fórmula chamada 26-41. Em maio do ano passado, nós tomamos mais uma decisão crítica. Decidimos aprovar uma moratória em novas licenças de exploração para florestas primárias e as terras de todos os tipos. Essa foi uma decisão importante para o nosso país, que é abençoado com uma das maiores extensões de florestas tropicais. Em 2007, para evitar a degradação de recifes de corais na parte leste da Indonésia, nós lançamos o programa de pescas e proteção de coral. Nós tentamos proteger o nosso ecossistema, um ecossistema rico em biodiversidade, conhecido como a Amazônia dos Mares. A sobrevivência de 360 milhões de pessoas de diversas nações dependem desses recifes de corais. Eu tenho o prazer de dizer que essa iniciativa está evoluindo bem, graças à Indonésia, Malásia, as Filipinas, Timor-Leste e Papua-Nova Guiné. É um projeto importante para promover a nossa economia azul. Em todos esses momentos, nós agimos baseados no nosso compromisso para o bem-estar comum, interesses nacionais e responsabilidade global. Esses casos demonstram que a Indonésia nunca vai deixar de trabalhar quando é necessário fazer o que é certo. O mundo de hoje tem muitas pessoas tentando fazer a coisa certa, mas as opções não são fáceis. Ao ver a paisagem global, podemos observar que o copo pode ser visto como meio cheio ou meio vazio, mas para todos nós, nessa sala, não temos a possibilidade de ver o copo como meio vazio. O mundo olha para nós para que possamos encontrar soluções. Nosso trabalho aqui é encontrar uma resposta em cada problema e não achar um problema em cada resposta. Eu acredito, obviamente, que em cada problema, em cada crise, há oportunidades. Eu acredito que os desafios econômicos, sociais e ambientais que a comunidade mundial hoje em dia está confrontada são apenas oportunidades aguardando para serem realizadas. O problema do meio ambiente, sem dúvida, é grave, mas ele nos força a buscar novas oportunidades, a buscar um caminho de desenvolvimento de baixo carbono. A escassez energética é um ônus grande, mas nos deu a lógica perfeita para tentar nos afastarmos da nossa vice-dependência em combustível fóssil e para que possamos caminhar para um caminho de energia renovável. Nós temos que ouvir a voz da natureza. Hoje, vivemos uma era interessante, um momento de grandes possibilidades. Esse é um momento em que podemos deixar para trás o mito sobre desenvolvimento e meio ambiente. Podemos deixar para trás o mito de que o desenvolvimento vai levar à redução das nossas coberturas florestais. Podemos deixar para trás o mito de que o desenvolvimento vai trazer desigualdade. Podemos deixar para trás o mito de que temos que escolher entre democracia e proteção, e que não poderíamos ter os dois. E podemos derrubar o mito de que precisamos de muitas gerações para transformar uma nação. Na verdade, há muitos casos empíricos onde as sociedades são transformadas dentro de apenas uma geração. Suas Excelências, senhoras e senhores, um dos principais desafios da nossa época é erradicar a pobreza. A sabedoria popular entende que, para superar a pobreza, precisamos de crescimento e precisamos aumentar o bolo econômico. Mas o crescimento sozinho não se sustenta. Algum crescimento pode acabar marginalizando outros. Algum crescimento pode ser opressivo e pode deixar à sombra o desenvolvimento de outros países. E é por isso que precisamos de crescimento com equidade. Na Indonésia, vimos buscando um crescimento com equidade com bons resultados. Mas, ao longo do tempo, eu estou convencido que até mesmo o crescimento com equidade sozinho não se sustenta. Precisamos de crescimento sustentável com equidade. Isso significa que temos que ter o tipo de crescimento que vá semear os benefícios da prosperidade para toda a população e em formas que possam assegurar a continuidade do nosso meio ambiente. E é por isso que, como presidente, eu adotei uma estratégia de desenvolvimento que é pró-crescimento, pró-geração de emprego, pró-desfavorecidos e pró-meio ambiente. Agora, já colocamos a preocupação ambiental no cerne de todos os nossos planejamentos para o desenvolvimento. O mundo que confrontamos no século XXI será totalmente diferente daquele do século XX. A população mundial irá crescer de 9 para 10 bilhões. Potências emergentes vão reformatar os sistemas internacionais. Megacidades, que estão agora em torno de 21 megacidades, vão ser multiplicadas. A classe média vai crescer de forma excepcional. O mundo será mais conectado. Conectividade vai se espalhar e haverá uma explosão de oportunidades e também inovações. Para sobreviver nesse mundo, para podermos gerenciar esse mundo, precisaremos de imaginação e coragem para mudar e adaptar, para que possamos evitar o grande paradoxo da nossa época. Que paradoxo é esse? É o seguinte, no momento em que a liderança é necessária, nós não agimos. No momento de uma grande conectividade, acabamos nos alienando mais uns em relação aos outros. No momento em que as oportunidades se multiplicam, parece que temos medo de tomar riscos. No momento em que os muros estão desmoronando, acabamos olhando para dentro. No momento em que precisamos de inovação e ousadia, ficamos preocupados com detalhes. No momento em que precisamos de grandes visões, pensamos pequeno. No momento em que o futuro nos espera, ficamos presos ao passado. Que se saiba que aqui no Rio, os líderes mais uma vez se juntam e reafirmam a sua decisão de reconstruir o mundo. Que se saiba que no Rio, o mundo está dando um passo gigante na direção de um crescimento sustentável com equidade. Inshallah. Obrigado, presidente da Indonésia, por sua declaração. Eu tenho a honra de agora convidar a sua excelência, Gurmangulo, presidente do Turcomenistão. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente do Turcomenistão. Excelentíssimo senhor presidente, chefes de delegações, senhoras e senhores. Primeiramente, em nome da delegação do Turcomenistão, gostaria de agradecer os organizadores da conferência, a liderança do Brasil, por sua hospitalidade e por criarem as condições para um trabalho com resultados tão interessantes. 20 anos já se passaram e isso é tempo suficiente para avaliar os resultados significativos e tangíveis e demonstraram que as direções adotadas provaram ser corretas. O tempo não para. A comunidade internacional se depara com novos desafios causados por fatores globais, as realidades de hoje e prospectos de desenvolvimento de longo prazo. Neste contexto, a principal prioridade hoje é assegurar a compatibilidade de instrumentos globais, regionais e globais com o propósito do desenvolvimento sustentável. Por sua vez, isso exige uma vontade política firme, prontidão para se cooperar para o bem comum. O progresso não pode ser seletivo e o desenvolvimento só será verdadeiramente sustentável e duradouro se tiver uma natureza abrangente, como um direito intrínseco e uma herança de todos os povos, os estados e continentes, sem exceção. É precisamente esta crença que o Turcomenistão defende no sentido da agenda desta conferência. Nosso país, ao entender sua responsabilidade, vem tentando implementar novos planos de ação e vinculando-os com os objetivos do milênio nas esferas econômicas, social e ambiental. A nossa prioridade é introduzir métodos eficientes de produção, criar uma indústria e uma infraestrutura social que minimize o impacto negativo sobre o meio ambiente. Ao dar apoio à comunidade internacional, diminuindo as emissões dos gases de efeito estufa, Turcomenistão está usando tecnologias verdes eficientes em nossa indústria, principalmente no setor de óleo e gás, setores de óleo e gás, energia e transporte. A recém-adotada estratégia nacional sobre mudança climática demonstra a transição gradual de todos os setores de produção estatais para o uso de parâmetros que defendam a segurança ambiental. A estratégia dessa prioridade para desenvolver esses setores e criar as condições para se desenvolver a economia verde é a base de como todas as infraestruturas básicas do nosso país estão funcionando. Em nossa opinião, esse documento poderia ser utilizado como estudo internacional. Estamos prontos para submetê-lo às estruturas convencionais da ONU como contribuição para o trabalho geral. Turcomenistão dá especial atenção ao desenvolvimento do setor energético. Isso se deve ao fato de que o nosso país é o quarto no mundo em termos de depósitos e reservas naturais de gás. Reconhecemos plenamente a responsabilidade que o nosso país tem como grande produtor e exportador de combustíveis fósseis. Portanto, a questão da segurança ambiental para nós é, claro, crucial. E estamos convencidos de que a infraestrutura de energia não deve prejudicar o meio ambiente. E essa abordagem moldou a posição do Turcomenistão, que inclui a busca de um consenso nacional relativo à segurança energética, onde o aspecto ambiental é, claro, um dos aspectos mais importantes. Neste contexto, para reunir esforços a partir de outros Estados-membros da ONU que estão criando essa base legal, a arcabouça legal para o abastecimento de energia, Turcomenistão está trabalhando na criação de um novo mecanismo, um diálogo interregional sobre energia, sobre a égide da ONU. E, ao apresentar essa proposta, achamos que as estruturas da ONU poderiam contribuir no estabelecimento desse diálogo, que seria transparente para todos. Nós, então, vemos os Estados da Ásia Central, Rússia, China, países da União Europeia, países do Oriente Médio e outros Estados interessados, assim como empresas e instituições financeiras internacionais. Seria crucial para esse processo ter uma discussão ampla sobre o fornecimento de energia e o uso de fontes renováveis de energia. Nosso país está pronto para trabalhar junto com as agências da ONU, como a UNDP, e outras agências e instituições. Uma questão importante que vai muito além da esfera legal é o ambiente do mar Cáspio. O Cáspio faz parte do patrimônio da humanidade. Um foco especial sobre essa região precisa ser dado. Entretanto, essa região está se tornando um dos maiores centros mundiais para extração e transporte de combustíveis fósseis. Nosso objetivo compartilhado é casar o interesse econômico e as realidades de uma cooperação internacional na esfera energética para prejevar a biodiversidade dessa região e assegurar que o equilíbrio ecológico frágil não seja destruído. E aqui contamos com a cooperação da ONU. Atualmente, não precisamos somente de declarações, mas avaliações especializadas e monitoramento contínuo da situação, que podem servir como uma base para desenvolver decisões apropriadas de natureza política. Outro problema complexo é salvar o Mar de Aral. E é difícil falar sobre essas metas. O Mar de Aral é uma área empobrecida que tem um impacto sobre a vida de milhares de pessoas e tem um impacto ativo sobre a situação ambiental de toda a região. É claro que o trabalho da Fundação Internacional para salvar o Mar de Aral não são suficientes. E, então, necessitamos do apoio da comunidade internacional. E aqui há necessidade de uma abordagem internacional ampla. A participação ativa e sistemática da ONU também. Nesse sentido, o nosso país propõe o desenvolvimento de medidas que devem ser implementadas como parte de uma área separada da ONU. Nós propomos que devemos chamar o Programa Especial da ONU para o Mar de Aral, que deve incluir planos específicos para estabilizar e melhorar a situação nessa região. E, em tudo, dado todo o espectro dos problemas ambientais que a Ásia Central e a região do Mar do Cáspio enfrentam, principalmente com a mudança climática, devemos levar a cooperação multilateral para estabelecer mecanismos. Para esse fim, o Turcomenistão propõe a criação de uma estrutura especializada junto com a ONU, um centro interregional, para tratar de questões de mudança climática. O nosso país está disposto a providenciar toda a infraestrutura necessária para esse fim. Excelentíssimos participantes. A estratégia para a transformação em nosso país e os princípios da política externa do Turcomenistão, assim como a visão mundial do nosso Estado, que é baseado em um componente social muito forte, está alinhado com os objetivos do milênio. E estamos dispostos a compartilhar a nossa experiência com os nossos parceiros internacionais nas áreas de saúde, abastecimento de alimentos, proteção da maternidade e da infância e implementar projetos ambientais de grande escala. Recebemos com bons olhos a colaboração da ONU para implementar programas de desenvolvimento sustentável na nossa região. Estamos prontos para dar toda a assistência necessária. Somos a favor de uma cooperação mais próxima com mecanismos internacionais e regionais. O Turcomenistão vê essa conferência como um marco nos esforços globais para a promoção do desenvolvimento sustentável. Seus resultados determinarão a natureza e o impulso dos processos que irão determinar a essência da civilização atual. Por isso, o nosso país é a favor de adotar, durante a conferência, decisões específicas que possam promover a consolidação efetiva das ações da comunidade internacional e mobilizar os recursos, organizações, políticos, diplomáticos para implementar esses planos e preservar e proteger a natureza singular do nosso planeta para a geração atual e as gerações futuras. Obrigada. Agradeço ao presidente do Turcomenistão e tenho a honra de convidar a sua excelência Jorge Carlos Fonseca, presidente da República de Cabo Verde, para dirigir-se. Então, à plenária. Excelentíssimo senhor presidente, Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores chefes de Estado e do Governo, Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores representantes das organizações da sociedade civil, Excelências minhas senhoras e meus senhores, Permitam-me iniciar esta intervenção com uma palavra de apreço e de profundo agradecimento à senhora presidente Dilma Rousseff e às autoridades brasileiras pela abnegada dedicação com que abraçaram o desafio de acolher a Cimeira Rio Mais 20 e pela excelente colaboração havida com as autoridades de Cabo Verde na preparação da nossa participação nesta Cimeira Histórica, evento que se situa ao nível da dimensão política, económica, cultural e humana desta grande nação brasileira. Duas décadas após o Rio 92, ocasião em que tive o privilégio de, na qualidade de ministro dos negócios estrangeiros, integrar a delegação do Cabo Verde, não posso deixar de manifestar a minha sentida e emoção por estar mais de uma vez na linda e acolhedora cidade do Rio de Janeiro, fortemente implicado no debate de uma questão tão crucial para juntos avaliarmos o caminho percorrido e identificar os desafios que subsistem e propor soluções que assegurem uma vida mais saudável num ambiente mais protegido. Cabo Verde, meu país, um pequeno estado insular situado na região do Sahel com limitados recursos naturais e extremamente vulnerável aos desequilíbrios ambientais não podia deixar de estar atento à evolução das políticas globais que têm em vista a estabilidade ecológica do país e a deste mundo cada vez mais confrontado com desafios e ameaças comuns designadamente os provenientes das mudanças climáticas. minhas senhoras e meus senhores o país tem ao longo dos anos adotado medidas que têm em vista o equilíbrio ambiental e a defesa da biodiversidade. Apesar das grandes limitações financeiras podemos salientar a luta contra a desertificação a proteção das espécies em extinção e o aproveitamento das potencialidades da produção de energia limpa domínio no qual se prevê segundo as entidades competentes do meu país atingir a meta de país 100% renovável até o ano de 2020 através de um fundo de investimento e do fomento de parcerias público-privadas. santíssimo senhor presidente santíssimas senhores santíssimos senhores queremos lembrar que a crise ambiental mundial que se vive hoje está profundamente ligada a opções de vida e de desenvolvimento que nem sempre levam em conta as grandes questões ambientais e têm hipotecado o futuro em benefício do aqui e agora. Igualmente sabemos que em decorrência de estados de desenvolvimento diferenciados e de variadas inserções geográficas as consequências dos desequilíbrios ambientais são diferentes conforme os países e as regiões realidades que têm condicionado a adoção de medidas universais. Neste contexto permitam-me sublinhar a situação dos estados insulares que têm vulnerabilidades particulares e estão confrontados com situações algumas vezes no limite da sobrevivência devendo por isso merecer uma atenção muito particular para os pequenos estados insulares em desenvolvimento que sofrem já da seca e da desertificação dos tofões e furacões da elevação do nível do mar e da sua acidificação o desenvolvimento sustentável e a economia verde e a economia verde almejados ficam ainda condicionados à diminuição drástica dos gases com efeito de estufa sem um esforço importante e ambicioso nesse domínio as nossas perspectivas ficarão sombrias e longínquas para superar os desafios da multifacetada questão ambiental temos que ser ousados nos debates e sobretudo nas ações e enfrentar de modo efetivo os impactos dos padrões atuais de produção e consumo e igualmente o da escassez de recursos e do aprofundamento da desigualdade no mundo neste sentido nós reconhecemos os esforços consentidos por todos na negociação do documento final que expressa um conjunto ambicioso de princípios e objetivos bem como um quadro de referência para o desenvolvimento sustentável entretanto chamamos atenção para o facto deste documento perante os enormes e prementos desafios que a humanidade hoje enfrenta se revelar ainda aquém do desejável especialmente em termos de uma clara identificação dos mecanismos de efetivação dos referidos objetivos não se pode duvidar minhas senhoras e meus senhores que a concretização das perspectivas do desenvolvimento sustentável exige renúncias e reclama recursos e nem podemos ignorar que os países se encontram em situação diferente relativamente à conciliação das possibilidades de desenvolvimento com as responsabilidades ambientais daí a necessidade da disponibilização de recursos suficientes e recursos previsíveis para que os compromissos sejam viabilizados é imperioso que medidas concretas sejam adotadas com vista ao desenvolvimento ao aprofundamento e à concretização do conceito de economia verde que assegure o desenvolvimento econômico em harmonia com a natureza e que compromissos firmes e sólidos sejam construídos de modo a reduzir o aquecimento global minhas senhoras e meus senhores excelências este momento de intensa discussão sobre o padrão do desenvolvimento que nós queremos que conta com a participação extremamente positiva e relevante não só dos organismos oficiais como também das instâncias da sociedade civil constitui a certeza de que por meio de processos educativos do exercício da cidadania democrática da revisão dos instrumentos do Estado e dos mecanismos de democratização da sociedade podemos todos progredir na construção de uma cultura verdadeiramente voltada para a sustentabilidade planetária Rio mais 20 poderá representar neste contexto difícil de crise uma nova etapa no itinerário de uma comunidade mundial emergente e uma oportunidade para que os povos e os cidadãos do planeta conscientes de um destino comum encontrem ampla convergência através de um diálogo efetivo firmando no entanto as suas identidades locais regionais e nacionais importa e sim que a partir desta conferência sejam adotados novos modelos de governação baseados no progresso social no desenvolvimento econômico e na sustentabilidade ambiental e sejam definidos concretamente os meios de realização de medidas que honrem os compromissos assumidos por cada um de nós representantes dos Estados aqui presentes termino renovando os meus profundos agradecimentos à senhora presidente Dilma Rousseff e às autoridades brasileiras pelo caloroso acolhimento que nos foi reservado a mim e à delegação que me acompanha nesta cidade maravilhosa e neste país brasileiro terra de zumbi dos palmares de João Cabral de Melo Neto de Pelé de Tom Jobim de Drummond de Andrade de Oscar Niemeyer de Portinari e de Milton Santos muito obrigado eu agradeço o presidente da república de Cabo Verde pela sua declaração e agora eu gostaria de dar a palavra ao presidente da república de Cuba sua excelência Raul Castro o senhor tem a palavra senhor presidente senhor presidente Senhor presidente, excelências. Cerca de 20 anos atrás, em 12 de junho de 1992, nesta mesma sala, nesse recinto, o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro Russo, aqui disse Uma espécie biológica muito importante está em risco de desaparecer por causa da eliminação progressiva e rápida das suas condições naturais de vida, do seu próprio habitat, que é o homem. Fecho aspas. O que poderia ter sido considerado uma coisa alarmista na época, constitui uma realidade irrefutável. A falta de capacidade de transformar modelos de produção e consumo, que não são sustentáveis, claro, traz uma ameaça contra o equilíbrio e a regeneração dos mecanismos naturais que sustentam a forma de vida em todo o planeta. Os efeitos não podem ser mais ocultados. As espécies são extintas com uma velocidade 100 vezes mais rápida, elas indicadas nos registros fósseis. Mais de 5 milhões de hectares de florestas são perdidos a cada ano e cerca de 60% dos ecossistemas estão completamente degradados e empobrecidos. Apesar do que significou a reunião das Nações Unidas sobre a mudança climática, as emissões do dióxido de carduno foram aumentadas em cerca de 38%. Isso no período de 1990 até 2009. Agora, estamos vendo um aumento da temperatura global, que coloca em risco, desde logo, a própria integridade e a existência física de uma série de estados insulares que estão em desenvolvimento, produzindo consequências seríssimas e graves em países como África, Ásia e na América Latina. Um estudo profundo e bem completo, realizado nos últimos cinco anos, pelas nossas instituições científicas, dizem respeito ao fundamental em relação aos relatórios do painel intergovernamental sobre mudança climática, confirmando justamente que, nesse século, se mantivermos as tendências atualmente registradas, vamos produzir uma elevação imensa do nível médio dos mares no arquipélago cubano. Essa previsão, assim mencionada, inclui a intensificação dos eventos meteorológicos chamados extremos, como os ciclões topricais, tufões, o aumento da salinização das águas que estão subterrâneas. Então, teremos consequências graves, especialmente no que diz respeito às nossas costas. E começamos, portanto, a adotar medidas correspondentes para combater tudo isso. Esse fenômeno teria também implicações e repercussões geográficas, demográficas e econômicas para as ilhas caribenhas, que também enfrentam toda a parte de desigualdade de um sistema econômico internacional que as deixa mais vulneráveis e fora do que é considerado o grande sistema. As negociações falharam e a falta de um acordo que permita-nos sustar essa mudança climática global representa um reflexo nítido da falta de vontade política e da própria incapacidade dos países desenvolvidos no sentido de agirem de acordo às obrigações que são daí derivadas, da responsabilidade que têm em termos históricos e a sua posição atualmente adotada. Ou seja, isso já foi mencionado várias vezes nessa reunião, apesar de um esforço extraordinário que o Brasil fez, gostaríamos de agradecer muito isso a ele também, a esse país. Mas, apesar de tudo isso, a pobreza aumenta. A fome e a desnutrição aumentam e aumenta também toda a parte de desigualdades, com um agravamento nas últimas décadas, como consequência do próprio neoliberalismo que assistimos. Durante esses últimos 20 anos que se passaram, lançamos, então, uma série de fontes energéticas, tudo concentrado nessa parte ambiciosa do capitalismo, ou seja, como aconteceu em 2003, com o pretexto de termos aquela história das armas de destruição em massa que, na verdade, nunca existiram e que, mais recentemente, aconteceu no norte da África. As agressões que agora ameaçam as nações do Oriente Médio, a elas serão outras acrescentadas, com o objetivo de controlar o acesso à água e a outros recursos que estão em vias de extinção, praticamente. Deveríamos denunciar, portanto, que deveríamos tentar uma nova distribuição do mundo para não chegarmos a uma espiral de conflitos sem precedentes. E isso num planeta que já é inseguro e está completamente doente, enfermo, de fato. Ou seja, o gasto total militar nessas duas últimas décadas aumentou para uma cifra astronômica de 1,74 trilhões de dólares americanos. Quase que o dobro, senhores, que em 1992 arrastava justamente aquela corrida armamentista, claro, adotada por Estados que se sentiam ameaçados. Duas décadas depois da Guerra Fria, contra quem essas armas serão, então, agora utilizadas? Vamos ver as justificativas e os egoísmos, mas vamos colocá-los de lado e vamos buscar soluções. Agora todos, absolutamente todos, vão sofrer e vão ter que pagar as consequências dessa mudança climática. Os governos dos países industrializados que agem dessa forma não deveriam cometer o erro de acreditar que poderão, talvez, continuar assim à custa de nós mesmos. Dessa maneira, nós vemos milhões, ondas de milhões de pessoas famintas e desesperadas indo do sul para o norte à revolução de povos que, à luz de uma certa indolência e injustiça, quase que não poderiam ser chamadas de responsáveis. Nenhuma hegemonia é possível, senhores, desta forma, vamos parar com a guerra, vamos então em prol do desarmamento e vamos tentar também destruir todos os arsenais nucleares. Estamos agora embutidos de uma mudança transcendental. A única alternativa é construir sociedades mais justas, estabelecendo uma ordem internacional mais equitativa, baseada no respeito ao direito de todos, garantindo desenvolvimento sustentável para nações, especialmente aquelas do sul, e também colocando todas as realizações da ciência e da tecnologia a serviço mesmo da salvação do planeta. e da própria dignidade humana. Cuba espera que possamos impor o bom senso e a inteligência humana para que isso prevaleça sobre a irracionalidade e a barbárie. Muito obrigada, senhores. Eu agradeço a Presidenta Cuba por sua participação. A palavra é a sua privacidade, Dene Fior, Vice-Presidente da República Seychelles. Dene Fior, Vice-Presidente da República Seychelles, agora, então, se apresentando. Sr. Presidente, Excelências, Chefes de Estado, Governos, Senhoras e Senhores, O mundo precisa de uma nova visão. Nós precisamos, então, de um esforço colaborativo para eliminar a superprodução e o consumo desnecessário, promovendo o livre comércio, o comércio correto e a finança equitativa, através de iniciativas como, talvez, investimentos, trocas de dívidas, baixo uso de carbono, em áreas da conservação, da biodiversidade, educação, saúde e também mudança climática, fazendo adaptações a isso. Agora, no nível nacional e local, precisamos sempre fazer mais para erradicar a pobreza e empoderar mulheres e crianças, eliminando todas as formas de discriminação, enquanto deveríamos investir também na infraestrutura necessária, em programas, serviços e medidas que vão capacitar uma sustentabilidade que se quer de longo prazo. Os pequenos estados em desenvolvimento, os insulares, vão reconhecer aqui no Rio de Janeiro, de Janeiro, 20 anos atrás, como foi um caso especial, tanto para o ambiente, como também para o desenvolvimento. Precisa ser enfatizado que, sem o apoio da comunidade internacional no desenvolvimento e na adoção de condições favoráveis e medidas específicas, será extremamente difícil para os nossos chamados CIDs, os nossos estados insulares em desenvolvimento, fazer a erradicação da pobreza e adotar a economia de baixo carbono, embora isso tudo seja reconhecido como requisitos imperiosos para a sobrevida de longo prazo das nossas nações. As Seixeles apoiam o movimento na direção de uma economia azul pela sobrevivência justamente de outras comunidades costeiras, porque dependem elas do estado do ambiente marinho e também dos recursos naturais que ele agrega. Ou seja, a economia azul ou verde adotada por países e o ritmo de implementação dessas metas precisam ser de escolha de cada país, baseados nas suas especificidades, mas eles precisam levar a mudanças importantes em prol da sustentabilidade, baseada, então, em informação cientificamente sólida. É nossa responsabilidade comum, portanto, cuidar de problemas que dizem respeito à saúde e à produtividade dos nossos mares, dos nossos oceanos, especialmente aquelas que são feitas pelo homem, como, por exemplo, o aquecimento global, oceanos que ficam acidificados, poluição, o excesso da pesca e a pirataria. Nunca pirataria, senhores, na nossa história recente, teve ou assumiu o impacto de maneira tão nefasta nas nossas comunidades costeiras e também no desenvolvimento sustentável dessas regiões como hoje. Portanto, eu faço um apelo à comunidade internacional a dar apoio continuado aos países afetados, usando todas as medidas possíveis a seu dispor para garantir o uso seguro do Oceano Índio e também a passagem segura de navios por ele. As Seychelles continuam a querer enfrentar os desafios dessa sustentabilidade, tentando assumir uma liderança, mesmo que isso cause um pouco de estresse na nossa própria economia. Nós continuamos a investir de maneira forte na proteção do nosso ambiente e no nosso capital natural. Em 2010, nosso presidente fez um compromisso declarando, então, 50% do nosso território e a nossa biodiversidade, a parte de conservação, um esforço agora que já começou para nós, fazendo compromisso de 30% de toda a nossa área marinha, em prol disso mesmo. Ou seja, 17% estabelecido pela Convenção na Biodiversidade para o território da Marinha Nacional. Mudança climática e desastres naturais são as grandes ameaças ao desenvolvimento sustentável das ilhas. Eventos recentes mostraram que uma grande tempestade sozinha pode devastar o progresso realizado em duas décadas inteiras. Achamos que não podemos esperar mais para os compromissos necessários no âmbito das Nações Unidas, na Convenção do Clima das Nações Unidas. E nós decidimos, juntos, com outras ilhas do Oceano Índio e na Comissão do Oceano Índio e também a parceria geral dos países insulares, colocar um programa para, então, o desafio dessa Comissão do Oceano Índico. É realmente uma adaptação ou uma iniciativa extremamente ambiciosa. Vamos criar liderança política, abrindo isso para investimentos importantes para cuidar do impacto negativo da mudança climática e também outros tipos de desafios associados a costas que afetam as comunidades costeiras e os países insulares de toda a área do Oceano Índico. A Seixeles, como presidente, então, da Comissão do Oceano Índico, exige o apoio para essas organizações regionais, tentando regrupar os pequenos estados insulares do Caribe, do Pacífico e também do Oceano Índico. Eu gostaria de trazer a atenção dos senhores que as declarações da Comissão do Oceano Índico estão aqui disponíveis para os interessados no plenário, senhoras e senhores. Todos nós temos grandes esperanças para os resultados dessa reunião de cúpula. Estamos esperando que seremos capazes de achar e adotar um novo paradigma de energia para poder desenvolver o processo em prol do mundo desenvolvido. Uma solução deverá ser encontrada para fortalecer a base do desenvolvimento sustentável para que, então, os países vulneráveis possam aguentar os fatores estabilizadores dessa crise econômica global e a volatilidade dos preços de petróleo internacional como um plano para transformar suas economias. O desenvolvimento precisa, para esses países vulneráveis, um esforço grande, coisa que não pode ser passada por cima. A aspiração não pode estar limitada apenas porque eles têm recursos limitados. As vozes desses países não podem ser esquecidas, têm que ser ouvidas. Hoje, eu me junto à voz do meu país, juntando-me a outros estados para poder fazer aqui uma promessa, fazendo tudo o que é possível para que as recomendações dessa reunião de cúpula sejam levadas a cabo, que possam se conscientizar e levar a ações consertadas, porque nós todos acreditamos que exige um futuro mais bonito diante de nós. Para as direções que virão, teremos que protegê-las. Muito obrigada, senhores. Agradeço a República de Seychelles e agora eu tenho a honra de pedir que o senhor Mehamed Binidilayo, presidente da República da Tanzânia, para poder fazer o seu pronunciamento diante dessa Assembleia. Obrigado. Tchau, tchau.